Essa aqui eu resolvi incluir nessa palestra, não tanto para o que seja uma fake news evolucionista necessariamente, mas como o assunto tem ganhado alguma repercussão e incomodado por aí, até em nosso meio, lamentavelmente, resolvi falar um pouquinho sobre isso. Inventando a Terra Plana, Terraplanismo, já ouviu falar sobre isso? Esse é um livro muito interessante, eu coloquei a capa em inglês porque eu não encontrei a capa em português, mas a Sociedade Criacionista Brasileira está preparando uma nova edição. Foi publicada uma edição em português pela Unisa, editora da Unisa na época, em 99. É um livro muito bom. O autor, o Jeffrey Burton, ele é historiador, pesquisador da Universidade da Califórnia, e nesse livro ele mostra, convincentemente, porque tem muitos documentos, muitas provas documentais, que a ideia da Terra Plana foi uma elaboração mais ou menos recente. Russell sustenta que o erro da Terra Plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. E o interessante é que alguns pensadores modernos, anticristãos, antireligião, anticriacionistas, tentam jogar essa ideia lá para trás, na Idade Média, e colar isso na igreja cristã, católica, para tentar mostrar um lado obscuro da religião cristã ou coisa parecida. Olha uma citação desse livro aqui, que interessante. Russell descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine Jean Lettrone, responsáveis pela posterior propagação do mito da Terra Plana. Mas sua disseminação no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920, como consequência da guerra entre a ciência e a religião, quando para muitos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos, toda religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a única fonte legítima da verdade, o que é o cientificismo. Foi durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX que a viagem de Colombo tornou-se então um símbolo amplamente divulgado da futilidade da imaginação religiosa e do poder libertador do empirismo científico. Os pensadores medievais, da mesma forma que os clássicos que os antecederam, criam na redondeza da Terra. Irving retocou a história para parecer que a oposição à viagem de Colombo se deveu ao pensamento de que a Terra fosse plana. Isso foi provado falso. A oposição se deveu, na verdade, à preocupação com a distância que os navegadores teriam que percorrer. A esfericidade da Terra não foi tema de discussão naquela ocasião. Colombo não tinha nada a ver com esse assunto de Terra Redonda. Na verdade, a Divina Comédia, bem antes disso, já trazia a ideia da Terra Redonda. Os reis, antigos reis cristãos, quando queriam indicar a ideia de conquistar o mundo, traziam nas mãos um globo, o Orbis, com uma cruz em cima. Então a ideia da esfericidade da Terra é muito mais antiga do que isso, do que a época medieval. Mas o que acontece? Pessoas com mentalidade anticristã ou até evolucionista, mais recentemente tentaram colar na igreja cristã, católica, a ideia desse obscurantismo, dessa ignorância, para que parecesse um pouquinho mais, de novo, o cristianismo uma coisa absurda. Mas isso é falso. Documentamente falso. Pena que eu não tenho tempo aqui agora, e não é também o caso aqui, para explorar um pouquinho esse assunto, mas eu tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, cujo título é Terraplanismo. Se você tiver curiosidade, ali tem uma hora de exposição só sobre esse tema. Estudei o assunto e fui atrás, para que tivéssemos algum material para refutar esse pessoal que estranhamente tem se levantado para defender a ideia da Terra plana. Gente, a Ellen White diz que as nossas publicações têm que circundar o globo. Um adventista ser terraplanista é a coisa mais louca do mundo. Não tem sentido. Um cristão já é. Agora, um adventista, nós temos ainda mais luz a respeito disso. E a Ellen White fala algumas vezes em globo. Globo. E não é hebraico, não é aramaico, não é sânscrito. É inglês. É só você ir lá conferir, está bem claro, está bem fácil. Não tem que ficar fazendo muita elucubração em cima disso. Tá bom? Fake news das feias essa aí. Agora, o mais interessante. Que é a ironia da história. Nessa matéria aqui, publicada na Live Science, os autores da matéria, a autora da matéria, mostra uma coisa bem interessante. Que a sociedade Terra plana é uma organização ativa, atualmente liderada por um homem da Virgínia, chamado Daniel Shenton. Embora Shenton acredite na evolução, note bem, e no aquecimento global, ele e suas centenas de, se não milhares de seguidores em todo o mundo, também acreditam que a Terra é um disco do qual você pode cair. Pode ficar para mim lá no meio da tela, para a gente ver um modelinho ali em vídeo, de como eles pensam que é esse negócio. Enquanto isso, eu te mostro aí a ironia da coisa. Um evolucionista, hoje, dirige a Flat Earth Society, a sociedade Terra plana. E eu vejo aí uma estratégia satânica, na verdade. Para quê? Para trazer de novo a ideia de que criacionistas são obscurantistas. Porque muitos cristãos embarcaram nesse barco furado, nesse barco plano furado, e começaram a defender essa bandeira. E já é difícil você defender o sábado. Já é difícil você falar num mundo tão relativista e cético sobre criacionismo. Semana Literal da Criação, Adão e Eva, agora eles vêm e adicionam mais problemas. Um deles, a Terra plana. Não é triste? A coisa começa lá atrás, com anticristãos. Agora, um evolucionista é uma figura chave nesse assunto e tem cristãos embarcando nessa. como bobos úteis de uma ideia que não tem nada que ver com a Bíblia e muito menos com a revelação que os adventistas têm.